E o Vitória acabou se salvando. Vamos ver esse duelo diante do Flamengo. No Barradão teve lei do ex. Aos 39 minutos, Carlos Eduardo recebeu dentro da área, girou e bateu de esquerda para a festa da torcida. Esse aí foi o primeiro gol dele no Brasileirão. Vitória 1 a 0. E Rafael Vaz, que falhou no lance do gol dos baianos, se redimiu. Foi dele o gol de empate. E com 48 minutos da etapa final, olha o que o William Corrêa fez. O capitão do time levantou a mão e cometeu o pênalti. Com a pancada sem dó, Diego fez Flamengo 2 a 1. Resultado que levava o Vitória ao rebaixamento. Mas o Vitória se salvou, porque a Chape, numa história incrível de recuperação, ficou com a vaga na pré-libertadores e rebaixou o coxa. Final Vitória 1, Flamengo 2. E que sufoco, André. Olha só, quase foi rebaixada, mas não foi. Por alguns segundos estava até rebaixada. Quando o rapaz colocou a mão na bola, o Diego fez o gol, naquele momento rebaixada. Mas em seguida, a Chapecoense fez um gol no Curitiba e salvou o Vitória. Então vamos ver esse gol? Chapecoense contra Curitiba. Na Arena Condal, o coxa foi quem abriu o placar e com o golaço de Kleber Gladiador. Mas ainda no primeiro tempo, ele, Carlos, chutou a bola, ela pegou um efeito, que enganou o goleiro Wilson e morreu no ângulo. 1 a 1. Faltava mais um gol para a Chape ir à Libertadores. E não é que o Túlio de Mela, aos 50 minutos, conseguiu o feito. E a Chape vai à competição continental. Final Chapecoense 2, Curitiba 1. André, para você foi merecida, então, essa vaga na Libertadores para a Chapecoense? Merecida, porque a Chapecoense fez um bom primeiro semestre, segundo semestre teve algumas oscilações, contratou um bom técnico Gilson Kleiner, e o time que todos achavam que precisava de ter o perdão de um provável rebaixamento por causa do acidente aéreo do ano passado, não precisou disso. Está, inclusive, classificado para a Libertadores.